Jimmy Savile é um patrimônio público, ele é o primo de todo mundo, irmão de sangue de todo mundo. Ele sempre é feliz, maluco. É o nosso Jim. Ai, meu pai do céu. Você é a professora? Sou. Um beijo, professora. Caminhoneiros, caçadores de autógrafos, entrevistadores da TV, ele trata todos do jeito dele. De alguma forma, depois de segui-lo por três dias e de trotar até Newcastle, isso parece inquietantemente normal. Um jeito perfeitamente normal de passar o tempo. O esquisito estilo de vida do Jimmy contagia a gente. É interessante. Nunca mais vi desde que participei, desde que foi ao ar. Eu estou muito satisfeito com o roteiro. Eu trabalhei duro nele. Eu sabia que tinha algo errado. Nos momentos tranquilos, no que você pensa quando está caminhando? Caminhando? Esse é o Phil Tiberhan, um excelente repórter. Você está sempre fazendo algo físico, como pedalar ou lutar. Será que você está tentando se punir? Ah, não. De jeito nenhum. A única ocasião em que eu me puno é quando eu estou com as moças. Aí eu me puno por ser um vilão daqueles. Eu devia ser gentil com elas e eu não sou gentil com elas. Eu aperto elas e elas gritam, Ai, coisas assim. Nossa. Eu tenho mais… E agora eu tenho mais o que eu vou...